O cronograma está sendo seguido, nós só tivemos alguns problemas ali com aquela travessia. É uma travessia que foi executada há muito tempo atrás e pela vegetação densa que tinha lá no local na época, não foi possível a gente verificar a profundidade dos tubos que existiam lá. E lá existe uma tubulação de 1.500 milímetros em concreto, que depois de aberta a picada, nós descobrimos que esse tubo está comprometido. Então, ao invés de colocarmos mais uma tubulação, tivemos que reabrir a vala, retirar essa tubulação e implantarmos uma nova do lado. Então, o que vai acontecer agora, como estava previsto uma metragem de tubo, e vai ser necessário o dobro da metragem que a gente estimou, nós vamos ter que fazer um processo aditivo que contemple lá na duplicação dessa linha de tubo de água para o vial. E por que a gente está pensando dessa forma? Porque é uma pista que vai praticamente dar uma nova cara na entrada da cidade e nós não podemos correr o risco de lá na frente alguém nos criticar porque, de uma forma ou de outra, a gente não se preocupou com a drenagem amontante da travessia. Então, é uma travessia que a gente está tomando todos os cuidados e, se vocês forem até o local, vocês vão verificar que a terraplanagem que está sendo feita lá é praticamente de 13 metros de profundidade, quando, na realidade, a gente estimava lá uma profundidade de 3 metros e meio, 4 no máximo. Mas a precaução tem que existir, a gente tem que tomar alguns cuidados porque toda a impermeabilização que vai haver ao longo do tempo amontante dessa travessia vai aumentar muito a contribuição ali e hoje só não deu problema, primeiro que Deus ajudou e, segundo, que a vegetação densa lá segurou muito a vazão amontante da travessia, senão nós teríamos tido lá um problema muito sério ali nessa tubulação. Agora, nós estamos fazendo a terraplanagem, estamos cuidando lá de acertar legalmente essa tubulação que nós vamos ter que aumentar mas já foi feito, já estamos mexendo na base que nós vamos ter que reforçar estamos encontrando ali uma tubulação do Samai também que, por um motivo ou outro, está aflorando e ela deveria estar a um metro e meio de profundidade, está aflorando e vamos ter que fazer, deslocar essa tubulação uma rede de esgoto no meio do pavimento que também vai ter que ser rebaixado ou aumentado a chaminé do posto de visita então é próprio de obra mesmo, mas eu acho que é uma obra que vai, como eu já disse no início, vai dar uma nova cara à entrada da cidade. A primeira etapa, né, que até o início ali da primeira chácara ali, existe uma previsão já? Vocês conseguem já prever mais ou menos quando que já vai estar liberado? É, o cronograma inicial, a gente programou ali que fosse fazer o primeiro 600 metros, depois o segundo 600 metros e depois mais 600. A própria consequência dessa tubulação que a gente encontrou ali, a gente alterou um pouco esse cronograma porque senão o pessoal, a empresa ia ter que ficar parada aguardando uma definição nossa em relação a esses tubos. Então, nós alteramos e passamos já, frezando ali próximo aos ranchos e já chegando até próximo da rotatória do Serra Dourado e vamos liberar tudo e já fazendo troca de solo, já escavando para reforço do subleito, depois a base de BGS para depois a impermeabilização e a consequente aplicação de CBUQ. Mas eu acredito que até não vá atrasar em nada o cronograma inicialmente estipulado porque ao invés de fazer os primeiros 600 metros completos, nós vamos fazendo em parte a pista toda. Quer dizer, isso de uma maneira que vai fluir melhor o serviço? Eu acredito que sim, porque a empresa não pode ficar parada, né? E para ela não ficar parada naquele trecho que a gente está escavando e ali a escavação é quase 70 metros de distância, a vala que nós vamos fazer lá, né? Então, vai dar uma conotação mais rápida da obra tendo em vista que nós já vamos fazer os 1.600 metros, 1.800 metros praticamente de uma vez só. A hora que estiver saindo lá na frente, provavelmente já esteja liberando ali a colocação desses tubos. Pode ser até que ao invés de colocar duas linhas de tubo, a gente também coloque lá uma duela de 2 metros que ao invés de 140 metros de tubo, a gente coloca 70 metros de aduela, que é o correto, que para mim, lá na frente, vão ver o ganho que a gente vai trazer, até para ecologicamente falando, porque nós vamos fazer uma travessia de animais silvestres, de um lado para o outro, evitando assim que haja até atropelamento de animais, porque com essa duela de 2 metros, além de resolvermos o problema de passagem de água para o vial, vamos estar também tendo uma passagem bem grande, bem razoável para animais. Tchau.